Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erros Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a luz A luz Fazer de mim um instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim um instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim um instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim um instrumento Instrumento de vossa paz Consolar, mais que ser consolado Compreender, mais que ser compreendido Amar bem mais, que ser amado Pois é se doando que mais se recebe E é esquecendo que se encontra E é perdoando que se é perdoado E é morrendo que se ressuscita Se ressuscita pra vida eterna E é eterna Fazer de mim o instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim o instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim o instrumento Instrumento de vossa paz Fazer de mim o instrumento Instrumento de vossa paz Amém